Eu sou capaz de dar a minha vida Pra ter você bem pertinho de mim Mas pra você isso não tem valor Desfez o meu amor e se afastou de mim Será meu Deus que eu nunca mereço Viver feliz e ter um grande amor Se for castiga eu já paguei o preço Manda ela de volta, eu peço por favor Será meu Deus que eu nunca mereço Viver feliz e ter um grande amor Se for castiga eu já paguei o preço Manda ela de volta, eu peço por favor O seu adeus tirou a minha paz Eu sei que nunca mais eu vou poder sorrir Já não suporto tanto sofrimento E nenhum momento eu te esqueci Será meu Deus que eu nunca mereço Viver feliz e ter um grande amor Se for castiga eu já paguei o preço Manda ela de volta, eu peço por favor Será meu Deus que eu nunca mereço Viver feliz e ter um grande amor Se for castiga eu já paguei o preço Manda ela de volta, eu peço por favor Viver feliz e ter um grande amor Inscreva-se no canal e ative o sininho Para não perder nenhuma novidade